Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gesso, peço das plantas. Pessoal, essa semente que estamos aqui, são sementes de palmeira carpintária. Quando a semente cai no chão, ou quando ela está totalmente vermelha, essa semente você pode catar ela, que todas elas germinam. Você está entendendo? Eu estou aqui catando essa palmeira no chão. Estou aqui catando essa palmeira aqui no chão. E já tem bastante sementes que elas já estão germinando. Essa palmeira aqui é uma palmeira muito linda, gente. Maravilhosa essa palmeira. Ela também não cresce muito, tá? Em termos de grossura. É uma palmeira que chama bastante atenção quando ela está com os cachos maduros, né? E os cachos ficam totalmente vermelhados, né? Que é isso que é as características dela, entendeu? Aí eu estou aqui no chão, catando as sementes maduras, né? Para a gente fazer o plantio, né? Aí eu estou aqui catando essas sementes aqui vermelhas. Essas vermelhadas aqui são as sementes que estão no ponto de circuler. Tá vendo? Eu já catei aqui quase umas 500 sementes já, entendeu? Estou catando elas aqui para não fazer o plantio. Caso você queira adquirir as sementes da palmeira carpintária com minata, tá? É só fazer o seu pedido. Nós também trabalhamos com muda, né? A muda da carpintária com minata. Certo? Então está aí. Mostrando para você esse vídeo, né? Como que você pode colher a sua semente da palmeira carpintária. Em que ponto você pode colher a semente da sua palmeira carpintária. Essa aqui é outra pintária. Essa aqui foi a semente que brotou aqui, ó. Ela brotou e está nascendo outra lá em cima, tá vendo? Olha lá o cacho vermelho lá em cima, tá vendo? Ó. Vê, não? Ó. Vê. Vê, não? Lá em cima é o cacho vermelho dela lá. Tá vendo? Tá vendo? Lá em cima é o cacho vermelho dela. Vê, ó. Vê, não? Ó. Muito bonita, gente. Então está aí, mostrando para você. As sementes da palmeira carpintária acuminável. Né? Aí, caso você queira adquirir as sementes. É para você fazer o seu pedido, tá? Mas eu estou te dando a dica, né? Como que você pode colher a sua semente da palmeira carpintária. Isso aqui tudo, ó. São sementes que já foram catadas, tá vendo? Tá vendo, ó. Isso aqui tudo que eu acabei de catar agora. Essa linda palmeira. Bom? Então, aqui para você um forte abraço. Fica com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau.